Olá pessoal, espero que estejam bem. Professor Jordan, na aula de hoje vamos dar continuidade às funções inorgânicas e vamos falar especialmente das bases. A gente sempre fala nessa sequência, primeiro começamos com os ácidos, depois falamos das bases, bases ou hidróxidos. É uma definição que a gente pode até pegar aquele conceito de ácidos, porque vamos falar da definição do mesmo cientista, que é a definição de Arrhenius, aquela que fica limitada à solução aquosa, que é colocar a substância em água. Então, o que seria uma base de Arrhenius ou um hidróxido? É qualquer substância que quando colocamos em água, preparamos uma solução aquosa dessa substância, ela se dissocia e libera um ânion muito importante, que é o OH-, que a gente vai dar o nome de hidroxila. É um ânion bem famoso na química. Então, qual é a grande diferença de base de Arrhenius para ácido de Arrhenius? Em ácidos, era uma substância que a gente colocava em solução aquosa, ionizava e liberava um cátion H+. Repara que os cátions das bases não tem nada a ver com H+, então não é ácido. E sempre libera o mesmo ânion, olha lá, OH-. Ok? Beleza? Mas, Jordan, e aquela parada que você falava lá da ionização de ácido, por que que em base você chamou de dissociação? A diferença é a seguinte, lá em ácidos, o composto era molecular, ele era covalente. Então, ele na forma pura não tem íon, ele só tem íon quando está em solução. A água quebra a ligação covalente e forma íons, por isso o termo ionização. Aqui, as bases, estamos falando de substâncias iônicas, então, mesmo elas fora da água, na forma pura delas, já existem íons, só que esses íons estão associados, eles estão juntos, estão na forma cristalina deles, certo? Então, dissociar é separar esses íons, ok? Como é um composto iônico, é bom a gente falar de uma propriedade importante aqui, né? Se é um composto iônico, galera, em solução aquosa, conduz corrente elétrica. Quanto maior a concentração desses íons em solução, maior a condutividade elétrica, ok? Eu já acrescentei uma classificação aqui para a gente até ganhar um pouquinho de tempo. Então, eu coloquei quatro bases bem conhecidas aqui, hidróxido de sódio, de cálcio de alumínio e de chumbo 4, tá? Na dissociação de hidróxido de sódio, ela libera um H- só. Então, a gente diz que isso é uma monobase. Por quê? Porque tem um OH- só, libera apenas uma hidroxila. No hidróxido de cálcio, a dissociação dela libera dois OH-. Então, tem duas hidroxilas. Então, a gente diz que é uma de base, tá? No hidróxido de alumínio, a dissociação libera três OH-, tá? Tem três hidroxilas. Então, a gente diz que é uma tribase e quando tiver quatro hidroxilas, a gente diz que é uma tetrabase, ok? Aqui não tem pegadinha, não tem exceção. Então, uma hidroxila monobase, duas de base, três tribase, quatro tetrabase, sem problema nenhum. Tudo bem, pessoal? Seguindo. Deixa eu aumentar aqui a tela. Mais uma classificação importante é a solubilidade em água dessas bases, tá? Aqui a gente não vai classificar em base solúvel ou insolúvel. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque existem as bases solúveis, as poucos solúveis, parcialmente solúveis e as praticamente insolúveis. O que é uma base solúvel? Qualquer base formada por metal alcalino, grupo 1 da tabela periódica, mais o hidróxido de amônio, tá? É a única base não metálica, é a única base que na frente do OH não vai ter um metal, tá? Ela só existe em solução aquosa. É quando dissolvemos a amônia em água, ok? Então, bases solúveis, todas que têm metal alcalino na frente do OH, mais o NH4OH. Lembra que ela só existe em solução aquosa, então ela é solúvel, ok? Quais são as bases parcialmente solúveis? Todas as bases formadas por metais alcalinos terrosos. Quem são? Grupo 2 da tabela periódica, tá? Família 2A. Só pra gente ter uma ideia, o que seria uma base parcialmente solúvel? Olha esse esqueminha aqui, tá? Eu tenho um recipiente que tinha água e coloquei o hidróxido de bário lá dentro. Olha o que aconteceu. Eu vou ter uma parte que vai ficar homogênea, que é a parte que dissolveu. Essa parte que dissolveu, dissociou, certo? Então, eu tenho íons BA2+, e íons OH-, hidroxila. E lá no fundo do recipiente, a gente tem a forma sólida do hidróxido de bário, que foi a parte que não dissolveu. Se não dissolveu, quer dizer que não dissociou, tá? Então, não virou íon. Então, se eu colocar uma quantidade de hidróxido de bário, uma parte vai dissolver e vai dissociar, e a outra parte vai ficar na forma sólida, na forma precipitada dela, ok? E o que serão as bases insolúveis, que a gente vai corrigir um pouquinho isso, tá? Bases praticamente insolúveis, tá? Porque a solubilidade, ela está diretamente ligada à dissociação, tá? Então, toda base, mesmo que seja muito, 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 muito baixa, ela tem um grau de dissociação. Ela dissocia pouco, mas dissocia. Então, se ela dissociou, quer dizer que alguma coisa dissolveu, certo? Então, não é o correto falar que a base é insolúvel. A gente fala que ela é praticamente insolúvel. E quem são essas bases? Todas diferentes de metal alcalino, metal alcalino terroso e hidróxido de amônio, tá? Agora, quando a gente fala grau de dissociação, é falar da força da base, tá? Então, a gente vai falar se uma base é forte ou ela é fraca, ok? Quais são as bases fortes, tá? Base forte, qualquer base de metal alcalino, família 1A, grupo 1 da tabela periódica, e base de família 2A, metal alcalino terroso, grupo 2 da tabela periódica. Só que no grupo 2 tem que tomar um cuidado, tem duas exceções, que é o hidróxido de magnésio e o hidróxido de berílio. Para ajudar você a gravar isso, se você pegar a tabela periódica agora, você vai ver que o primeiro elemento do grupo 2 é o berílio, e o segundo elemento do grupo 2 é o magnésio. Então, essas duas bases são as bases fracas, as exceções. O terceiro elemento é o cálcio. Do cálcio para baixo, todas as bases são consideradas fortes. Tudo bem, galera? E as bases fracas? Todas as outras, incluindo o NH4OH, e claro, o MgOH2 e o BeOH2. Tudo bem, galera? Mais uma classificação, a gente vai falar da volatilidade. O que é a volatilidade aqui? Tem a ver com a temperatura de ebulição da substância. Quanto menor a temperatura de ebulição, quanto mais fácil ela passar do líquido para o vapor, maior a volatilidade dela. Então, qual é a única base volátil, qual é a única base que tem a temperatura de ebulição muito baixa? É o hidróxido de amônio. Todas as outras bases, a gente diz que elas são não volátilas, ou fixas, que é o contrário de volátil. Agora a gente chega na parte mais importante, que é a nomenclatura das bases. A nomenclatura das bases é um pouquinho mais tranquila que a dos ácidos. A gente só vai ter que tomar cuidado quando tivermos metais com nox variando. Então, cuidado. Então, tem dois tipos de nomenclatura. Quando o metal tem nox fixo e nox variável. Para o nox fixo, basta colocar hidróxido na frente, mais o nome do metal, ou o nome do cátion. Desse lado esquerdo aqui, eu só coloquei bases que tem cátion com nox fixo. Sódio, por exemplo, basta falar hidróxido de sódio, mais nada. Aqui é o potássio, basta falar hidróxido de potássio. Aqui é o magnésio, basta falar hidróxido de magnésio. Então, é muito importante a gente estar dominando a aula de nox. Lembrar que o sódio é do grupo 1, metal alcalino, tem nox fixo, sempre mais 1. Lembrar que o potássio também é do grupo 1, família 1A, tem nox fixo mais 1. Lembrar que o magnésio tem nox fixo mais 2, porque é da família 2A. Lembrar que o cálcio também tem nox fixo, que é da família 2A, hidróxido de cálcio. Aqui hidróxido de bário, bário também tem nox fixo, família 2A. Alumínio também tem nox fixo, é o único do grupo 3 que tem nox fixo, sempre mais 3 hidróxido de alumínio. Aqui temos aquela base especial, que é a única não metálica, que só existe em solução aquosa, que é o hidróxido de amônio. Cuidado para não falar hidróxido de amônia. Amônia é NH3. Hidróxido de amônio é amônia dissolvida em água. Então, cuidado, galera. Isso aqui é o íon amônio, NH4. Hidróxido de amônio. E a prata, também tem nox fixo, sempre mais um, hidróxido de prata. Então, basta falar hidróxido de e o nome do cátion que está na frente. Agora, cuidado quando o nox do metal for variável. Eu coloquei aqui os mais comuns, os que costumam mais aparecer. Coloquei o cobre, coloquei o ferro, coloquei o ouro e coloquei o chumbo. A nomenclatura vai ser quase igual. Eu peguei esse primeiro exemplo aqui. Hidróxido de, quem é o metal que está na frente? É o cobre. Então, é hidróxido de cobre. Mas como o cobre tem dois estados de oxidação, ele forma duas bases diferentes. Então, eu vou ter que diferenciar. Se são substâncias diferentes, eu preciso colocar alguma coisa no nome que vai diferenciar isso aí. Então, como que eu vou fazer isso? Tem duas formas. Primeiro, colocar em algarismo romano o nox do metal. E a outra opção é usar a terminação oso e a terminação hico. Para isso, você tem que saber o nox que está acontecendo ali no metal. O que tiver o menor nox, você vai colocar a terminação oso. E para o maior nox, você vai colocar a terminação hico. Então, vamos lá para o cobre. O cobre tem dois estados de oxidação. Ele pode existir na forma mais um, e ele pode existir na forma mais dois. O número de hidroxilas, ele te dá uma cola do nox do metal. Como aqui só tem uma hidroxila, quer dizer que o nox do metal é mais um. Se aqui tem duas hidroxilas, quer dizer que o nox do metal é mais dois. Se tivesse três hidroxilas, quer dizer que o nox do metal é três, mais três. E se tivesse quatro hidroxilas, quer dizer que o nox do metal é mais quatro. Ok? Então, vamos lá. A nomenclatura mais fácil, colocando o número romano. Como o nox do cobre aqui é mais um, hidroxo de cobre, coloco um número romano. No de baixo, como aqui eu tenho o cobre mais dois, coloco hidroxo de cobre e o dois em romano, que é o nox do cobre mais dois. Se ele não te obrigar, está ótimo, para por aí. Ok? Mas tem outra opção. Entre o cobre mais um e mais dois, o cobre mais um é o de menor nox. Então, a gente coloca a terminação oso. Fica hidróxido cuproso. E o de maior nox mais dois, hidróxido cuprico. De onde vem esse radical até o R? De cuproso e cuprico. O nome do cobre em latim, que é cuprium. Tudo bem, galera? O ferro. O ferro tem dois estados de oxidação. O mais dois e o mais três. Então, você pode simplesmente falar hidróxido de ferro. O mais dois, dois em romano. E o mais três, três em romano. Hidróxido de ferro, dois. Ou hidróxido de ferro, três. Aqui, é só pegar o radical do ferro. Menor nox, que é o mais dois, oso. Maior nox, que é o mais três, zico. Fica hidróxido ferroso ou hidróxido férrico. Lembrando, galera, não obrigaram a colocar os dois nomes. Você escolhe um. Para o ouro, o ouro tem o estado de oxidação mais um e o estado de oxidação mais três. Para o mais um, fica hidróxido de ouro um. E para o mais três, fica hidróxido de ouro três. Mas, se eu quiser usar a terminação oso e ico, o ouro mais um é o menor nox, terminação oso. Também vou usar o radical do ouro em latim. Esse auro de auroso vem do latim, que é aurium. É o nome do ouro em latim. Aurium. Por isso que fica auroso. E o mais três para o ouro fica aurico. Beleza? E para finalizar aqui, eu coloquei o chumbo, que também vai ter um nome chatinho lá, derivado do latim. Chumbo em latim é plumbum. Então, a gente vai usar esse radical aí em latim para dar a nomenclatura. Mas, na nomenclatura mais fácil, hidróxido de chumbo, como esse aqui é o chumbo mais dois, hidróxido de chumbo, dois. E o de baixo, como é o chumbo mais quatro, hidróxido de chumbo, quatro. Já seria o suficiente. Usando a terminação oso e ico, o mais dois, que é o menor nox, nox, hidróxido plumboso. E o mais quatro, que é o maior nox, hidróxido plumbico. Beleza? E para finalizar, escolhi algumas bases aqui que são bem famosas, são importantes na indústria e a gente acaba utilizando aí no dia a dia também. O hidróxido de sódio, a gente pode falar que é a base mais comum, mais famosa. Ela é produzida em grande escala na indústria. Na região dos lagos até existe uma indústria que produz essa substância aqui através de eletrólise, utilizando como matéria-prima a água do mar. Mas aonde que a gente acaba falando muito do hidróxido de sódio? É matéria-prima, após uma reação química, é matéria-prima para a produção de sabão, de glicerina. E tem um produto que talvez você já tenha ouvido falar, ou até tem em casa, no mercado você encontra lá na marca Diabo Verde, que você mistura com água e coloca na pia para desentupir a pia. Então, o nome comercial do hidróxido de sódio, na forma impura, uma solução, a gente chama de soda cáustica. Tudo bem, pessoal? Uma outra base muito comum, a galera lá do terceiro ano do pré-vestibular, é muito bom ficar sabendo disso aqui porque o Enem cobra bastante esses nomes aqui. O hidróxido de cálcio, comercialmente, tem uns apelidos, que é cal extinta, cal apagada ou água de cal. É muito utilizada na construção civil, na produção de argamassa. É um desenhozinho de um pedreiro aqui na obra. Outras duas bases que aparecem bastante, hidróxido de magnésio. Já foi muito usada como antiácido. É uma base fraca, pouco solúvel em água, e uma solução dela era usada para corrigir o pH lá do teu estômago, que estava mais ácido do que o comum. Aí você tem aquela sensação de azia, aquela sensação de queimação. Aí você tem que ingerir uma substância de característica básica para corrigir esse pH, neutralizar e voltar ao comum, e você ter aquele alívio. Só que tem que tomar cuidado, porque dependendo da dose, se for uma concentração muito alta de hidróxido de magnésio, ele pode servir até como laxante também. Ele também já foi usado até como um desodorante. Característica, aquele odor, aquele mau cheiro que tem nas axilas, é característico de substâncias ácidas. Então, o leite de magnésio, o hidróxido de magnésio, é utilizado para neutralizar aquelas substâncias ácidas e melhorar aquele odor. Então, o hidróxido de magnésio, na forma comercial, como solução, é muito conhecido como leite de magnésio. Tudo bem, pessoal? Para finalizar aqui, o hidróxido de amônio, que é dissolver a amônia em água, a amônia é NH3, a forma pura é NH3. Em água, dissolvida, forma o hidróxido de amônio, que é o NH4OH. É muito utilizado em produtos de limpeza. Então, provavelmente, algum produto de limpeza aí na sua casa tem na composição amônia dissolvida em água, que é o hidróxido de amônio. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje, fechamos as bases. Até a próxima. Na próxima aula, vamos falar de sais. Terceira função inorgânica. Até a próxima, pessoal. Um abraço.